E aí clã Jodá aqui de novo, a gente está voltando com Sekiro, Shadows Die Twice, a gente está fazendo a gameplay aproximadamente completa, a gente vai jogar um número máximo de cheques aí, e vamos fazer mais uma áreazinha, no terceiro vídeo da série, vamos atrás do boi bandido, olha os nossos seios, já 37 horas ainda não terminamos, muito bem, no último vídeo, nossa tá alto pra caramba, muito bem, no último vídeo a gente pegou umas sementes aí, habilitamos as skills, derrotamos o cavaleiro, falamos com o mestre lá do Kimetsu no Yaiba, e exploramos um pouquinho essa área aqui também, Uma das principais dicas que eu dou aí pra esse jogo é explorar bem o mapa, tem muitos itens, apesar de a gente não usar muito, é... Coitado do cachorrinho A gente está no meio da bagunça aí, coisa que está bruta, primeiro a gente vai pegar o homem da marreta Vamos ficar escondidinho O mais importante é pegar esses caras Tomou um leve desacerto, mas tá bom O importante aqui Menos um Derrotados todos os inimigos da área, vamos passear Temos aqui um Fortezinho Não tem nada Poxa que triste Aqui ó, item perdido Fistful of Ashes Só porque eu não me lembro de ele ter ido ali em nenhum momento Aqui na parte de cima tem um item aqui, viu, que a gente pegou no último vídeo A gente deu uma adiantada Se necessário, vamos dizer assim Bom Fiquei curioso de ir lá do outro lado Fiquei curioso de ir lá do outro lado A ciência Vamos enfrentar o boi De novo no boi, a gente alinha aqui ó Pra chegar na maldade Não consigo nem ver o que está acontecendo Nossa, 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 nossa Me deixa, me deixa, boi Deixa quebrar o cenário inteiro De novo Uma pancada ali não é bem o suficiente, né? Vamos se afastar um pouquinho Precisa Ter um ataque muito específico Pra estonar ele Pra ele avançar Pegou, hein? Vem, vem, vem O barulho foi esse? Meu Deus! Meu Deus! Vou pegar os... Os inimigos... Os inimigos... Os inimigos na boardinha ali Ele pode defender consecutivamente se não pega fogo Vem, vem Provei umas pancadas Não é mais que suficiente Vou tomar um suco Nossa, a gente não defendeu nada, hein? Vamos deixar o último suco aí pra próxima vida Vem, vem Perdemos o foco, não tem problema Já já vai ficar doido Pegou Pegou! Nossa, finalizado, boi Coitadinha Pegamos mais um Prayer Beat E melhoramos a nossa... Essa medicina Pegamos aí um Tipo... Só tem os inimigos das costas também Vamos tentar descansar aqui E fazer eles desaparecerem Que tenso As nossas Cheap Tactics funcionaram A gente fala aqui com a ideia Aqui ele já tranca Muito bem, aqui temos algumas opções do que fazer, né? Uma é ir pra direita E eu fui pra esquerda Vocês entenderam isso? Mais uma bolsinha Aqui está trancada Aqui tem um pessoal falando Sempre derrotar o da Lança primeiro Os da Lança Os da Lança são os mais tíveis inimigos de todos Na minha opinião, viu? Aqui a gente vai reto A menor é todo mundo Vambora, vambora A gente abre mais um... Uma área aqui com o escultor E vamo Segue o jogo Tem toda uma área que pode ser facilmente ignorada Tem toda uma área que pode ser facilmente ignorada Para o castelo de Ashida Beleza Descer aqui Aqui ao longo de toda essa área A gente vai encontrar Muitos inimigos Elite Sabe? Sabe? Descansar A gente podia derrotar todos esses caras, mas melhor não Lá tem um montão de coisas A gente vai ocultar pra vir para aqui Se eu não me engano a gente usou a chave que obtivemos com carinha Lá na ponte Que fica Do lado esquerdo Do lado esquerdo Que é o lado direito Do castelo A entrada do castelo A gente vem aqui, olha Fala com esse cara Lá blá 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 Descumprimentar Fica diferente, né? A gente avança aqui E vai ter um carinha aqui embaixo A cabeça dele já tira uma bolinha Deve ter um velho Pode ser, pois é bem A gente faz um velho bara A gente faz um velho Um velho A gente faz um velho Um velho Tenho que se concentrar Feito, concluído Temos um bom parry, achei que ia morrer, mas deu tudo certo Mais um prayer beat A gente encontra aí um caminho alternativo Por um lugar bem medonho Aqui, muito cuidado A gente pode cair, ali não pode cair agora, a gente não tem condição de enfrentar esse inimigo Beleza, descansar É, a gente tem uma explorada hoje no castelo de Ashima Acabamos encontrando aí essa área que se chama Dungeon Abandonada Ela é uma ligação entre várias partes Bastante interessante foi a gameplay de hoje Eu não me lembro desse lugar Ah, eu me lembro sim Aqui é um abismo sem fim No próximo vídeo a gente aborda eles Bom, comparando por aqui, gostou? Deixa o like, se inscreva no canal A gente joga jogos indie, metroidvania Nas recomendações e também presentes como esse Que foi nos dado pelo Destino Eu vou deixar o canal dele na descrição Deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo também Fica assim, até o próximo vídeo Viva a amizade Tchau Tchau Tchau